Eu sou do Kentucky, da parte leste, que é uma daquelas áreas como a parte pobre da Flórida, a parte da Lusiana, onde se você não tiver a sorte de arrumar um emprego, pode se envolver em esquemas, golpes, fraudes, como quiser chamar a minha mãe, a minha mãe. A minha mãe, basicamente, era a capitã de toda a indústria da fraude. E não tinha crime grande nem pequeno. Um dia ela roubou uma retroescavadeira Caterpillar de 50 mil quilos. No outro, ela caiu numa loja de conveniência e quis processar o dono. Ela foi cafetina de uma vizinha. Essa era a minha mãe. Eu herdei a mente criminosa da minha mãe. Mas acho importante ressaltar aqui que não culpo a minha infância pelas escolhas que eu fiz como adulto. Não, não, foi minha escolha enquanto adulto, cometer crimes. A minha irmã foi uma boa mãe, professora, cidadã direita. Eu? Eu era o cara que não parava nunca.